Agora que vai chamar a atenção do nosso telespectador e a gente vai tentar passar da melhor forma possível ao nosso ouvinte. O que o São Jones vai trazer é que a população de Teresina, precisamente do centro, a capital do Piauí, está revoltada, né? Porque é enorme o número de arrombamentos e furtos aos estabelecimentos. Nós vamos mostrar aí uma situação de um roubo de um ar-condicionado, que parece algo comum, mas movimenta um mercado de roubo, furto, receptadores e que precisa ser combatido. Coloca aí na tela. Moradores da rua Arlindo Nogueira, no centro de Teresina, já não aguentam mais os arrombamentos. Ninguém aqui aguenta os moradores da situação de rua arrombadores. Dois deles foram capturados pela população. Aqui, tanto empresário como moradores já não suportam mais a quantidade de arrombadores. Vocês estão sem ar-condicionado, né? Sim. A gente está numa situação de muito perigo, vivendo com muita tensão diante da grande quantidade de arrombamentos que está tendo no centro e na nossa rua, tá? E são os mesmos, tá? Em menos de 15 dias eles roubaram dois ar-condicionados. Sendo que o último, acabou que o proprietário acabou vendo nas câmeras e aí foi com segurança e localizaram. Ele já numa rua mais embaixo aqui no centro. Então, assim... E a informação que eu recebi é de que esse arrombador ficou sem as unhas, arrancaram as unhas dele. Sim, sim. Isso foi passado, essa informação também foi passada pra gente. Por quê? Porque, assim, acaba que a justiça está sendo feita com as próprias mãos dos moradores. Por quê? Porque até chamar a polícia e tudo, e quando é preso, sai no dia seguinte. Então, assim, acho que foi uma lição que eu acho que pode até ser que eles estejam erradas. Mas, assim, diante da quantidade de roubos que está tendo, a gente não aguenta mais. Então, a situação que vocês estão vivendo aqui é de total desespero, né? A gente dá pra contar um, dois, três ali, quatro, cinco pessoas que ficaram realmente sem ar-condicionado. Sim, com certeza. E outra coisa, o que é que a gente está observando aqui, muitas casas abandonadas. E diante dessas casas abandonadas, essa quantidade de casas abandonadas, os moradores de ruas, eles estão indo pra esses locais pra pegar, levar os produtos, os roubos e tudo. Aqui ainda é uma região povoada, né? É, mas só que o pessoal está... Não só de residências, mas também... De comércios. De comércio, né? Tanto é que o comércio aqui da esquina, ele teve que colocar uma cerca no telhado, uma cerca elétrica. Por quê? Porque eles invadiram e roubaram o comércio. É, e a gente vê por essas imagens que realmente a situação aqui de vocês é desesperador. Com certeza. E a gente está pedindo mais segurança pro centro na noite, porque está muito perigoso. A gente não está... A gente tem medo até de sair de casa. Nem a senhora e também os empresários não aguentam mais a quantidade de arrombamentos. Muito ladrão roubando os ar-condicionado, não aguento mais, acordei cinco e meia da manhã, o ladrão carregando meu ar-condicionado. Eu grifei, abri a janela, chamei meu filho e ele deixava pendurado. Um desespero, né? Um desespero. Estão me pedindo por isso. Nada. Não apareceu. E aí, o certo é que ele... São dois, né? São dois, sim. Eles levaram praticamente todos os ar-condicionados aqui. Já apareceu. Toda a imobiliária levou dois já. Todos da imobiliária aqui. Todos da imobiliária e o meu daqui agora. Também de residência. De residência e o meu aqui. Eles não levaram porque eu cantei. Agora a população se uniu, se juntou, quem mora aqui no centro. Pois é. E arrancaram as unhas deles. Não sei. Me pegaram a pisa, dar uma mãozada na cara deles. Eu acho. Pequei a vergonha. Olha, é muito simples. É muito simples o que eu vou falar aqui, tá? A gente tem que trazer aqui duas linhas de pensamento. A primeira é que São Paulo, né? Quem teve a oportunidade de conhecer já São Paulo, obviamente sabe da questão populacional, mas também sabe da situação da Cracolândia. E essa situação tomou uma proporção tão grande que o governo do estado de São Paulo, né? Começou o ano na gestão do governador Tassísio. Fazendo algo que existia aí uma discussão jurídica muito grande, né? Que é a possibilidade da internação compulsória, né? Colocando esses usuários de droga que vivem em situação de rua e não buscam o tratamento, e não buscam abrigos e praticam crimes, né? Mas o Supremo Tribunal Federal proibiu essa internação compulsória, né? E hoje São Paulo vive um caos, porque o camarada, para ser unipresente, só Deus viu, não tem polícia que dê jeito, não. Não tem polícia que dê jeito. E os outros estados da federação devem saber e ter a ciência do que tudo que acontece em São Paulo, por uma situação de ser uma metrópole, né? Ter uma densidade populacional muito maior, é natural que em algum momento isso possa vir a se replicar em outros estados do país. E aqui em Teresina nós estamos vendo que há um lado comercial desses criminosos indicativo sempre ao roubo desses ar-condicionados. Meu camarada, se eles estão roubando ar-condicionado é porque tem alguém comprando. Algum vagabundo que se faz de empresário está comprando esses aparelhos roubados. A polícia tem que ir em cima. A pena dada a esses criminosos tem que ser grande. Porque essa penazinha de esterionato no Brasil não deixa ninguém na cadeia, não, viu?